Vamos fazer uma do nosso mais recente trabalho agora Vamos fazer agora, chamado Um Sonho de Mulher Composição do Claudio Pasqualini, lá de Monte Santo de Minas Um abraço pra você Claudio Um abração, todo mundo ligadinho Essa música tem nos dado bastante alegria Uma Poca Paraguaia, do nosso mais recente trabalho Agora que nós gravamos essa música Chama Um Sonho de Mulher Obrigado a Cristal FM Assados que tem tocado a gente Que Deus lhe pague vocês pelo carinho O Adão, o Kenia, o nome da direção, todos aí Deus abençoe todos vocês aí que tem tocado Crocodilo, um abraço pro Crocodilo também Sempre tocando o Lucas e Breno Terra FM, obrigado Crocodilo Deus lhe pague meu irmão, obrigado meu irmão Parcerão do Lucas e Breno aí de muitos anos Vamos lá Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é minha ideia Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critiquem, entenda o cancioneiro Que hoje o meu tempo, cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Que na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela E com ela eu sou infeliz O sonho de mulher é o nosso mais recente trabalho Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideia Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critiquem, entenda o cancioneiro E hoje o meu tempo, cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Que na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela E com ela eu sou infeliz Como um sonho de mulher Bom demais